Olá, está no ar mais um Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara, o canal 16 da NET, a tela da cidadania. O assunto de hoje é prevenção ao uso indevido de drogas em Santa Maria e atuação da Polícia Federal do nosso município. Nós estamos recebendo no nosso estúdio o delegado-chefe da Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria, o delegado Getúlio Jorge de Vargas e também o coordenador estadual do GEPRED, que é o grupo de prevenção ao uso indevido de drogas da Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria, mas o coordenador estadual do GEPRED, o José Getúlio Pompeu. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao Câmara Entrevista. Tudo bem, delegado? Bom dia, Fabrício. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. A gente que agradece o convite para vir aqui para trazer a voz da Polícia Federal, a Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria e poder falar um pouquinho dos seus projetos, das suas atividades e do dia a dia da nossa Polícia Federal aqui em Santa Maria. Pompeu, seja bem-vindo também. Obrigado, um abraço a todos aí. A Polícia Federal alineou a competência constitucional de repressão, hoje está bastante voltada à prevenção. E nesse aspecto, em 2012, houve a institucionalização do grupo de prevenção ao uso indevido de drogas, onde a gente trabalha com palestras, falando com professores, com profissionais de empresas, com crianças, sobre essa tristeza que é a droga na sociedade. E a gente busca um palavreado, uma conversa bastante simples e, ao mesmo tempo, contemporânea, sobre a situação que se encontra hoje na sociedade, frente a esse problema quase que incontrolável. Com certeza. Esse é um assunto que merece a atenção de todas as autoridades, e merece a atenção principalmente desses órgãos que são envolvidos também no combate. Mas antes de a gente falar especificamente, Delegado Getúlio, a Polícia Federal de Santa Maria, há poucos dias, por exemplo, nós fizemos a cobertura do projeto Inspira, que é um outro projeto da própria Delegacia da Polícia Federal aqui de Santa Maria. Mas a Polícia Federal não é só a polícia da Lava Jato, não é só a polícia das grandes operações, mas também a polícia que se caracteriza pela prevenção. É inegável, né, Fabrício, que a Operação Lava Jato é uma das operações mais importantes da Polícia Federal. Chamou a atenção do mundo sobre essa situação toda da corrupção, da corrupção, entes públicos, entes privados, né, esse relacionamento promiscuo, né, entre o público e o privado, e realmente chamou, né, chamou a atenção para a Polícia Federal. Mas a Polícia Federal não é só a Operação Lava Jato, enquanto tem policiais trabalhando na Lava Jato, né, tem tantos outros policiais em tantas outras missões nesse Brasil, nesse nosso Brasil, e também cuidando, né, se preocupando com essa questão da prevenção, com essa questão social. A gente entende, né, que a questão social está intimamente ligada com a prevenção. Nesse sentido, o projeto Inspira, ele foi, né, ele está na sétima edição, foi realizada agora, tivemos o prazer de receber a TV Câmara lá. Ele cuida de trazer um pouquinho, né, daquilo que carece tanto as crianças, os filhos de mães presas no regime fechado. Então a gente, lá atrás, isso há três anos atrás, a gente verificou que havia uma dificuldade em os filhos visitarem as mães. E nesse sentido, foi, né, criado esse projeto com outras instituições parceiras, né, E a partir dali passamos duas vezes por ano, a gente se reúne no Centro de Treinamento da Polícia Federal, Centro de Treinamento e Lazer da Polícia Federal, ali na Avenida Elvio Basso, né, se reúne, as mães vêm, as mães presas, a SUSEP traz as mães presas para o evento, e os filhos passam um dia diferente. Eu digo que é um dia de dignidade, né, é um dia de amor entre as mães e os filhos. E duas vezes por ano a gente faz isso. E na terceira edição, sim, daí a gente vai, o projeto vai até o presídio, né, vai até a casa, a casa penal, onde é que essas mães se encontram, os filhos estão lá e a gente faz o Natal, né, o Natal das crianças com suas mães. Aí é para todas as crianças e para todas as mães. É um projeto que ele foi criado nesse sentido, mas hoje ele já tem outros braços, né, Hoje ele presta saúde, nós temos uma parceria muito interessante com a Universidade Federal de Santa Maria. Estamos começando a buscar já parceria com a Universidade Franciscana, né. Então hoje nós temos tratamento odontológico para essas crianças, tratamento psiquiátrico, se necessário, tratamento neurológico, se necessário, oftalmo, né, então tem uma série de ações, né, que trazem e que mostram para essas crianças que existe um futuro. Além do benefício, né, que se faz às crianças por estarem próximas da sua família, né, também tem esse sentido de reinserção, de ressocialização aos poucos, né, da detenta, né, que daqui um pouco mais lá na frente vai ter que ser reinserida nessa sociedade e de uma forma para não voltar a cometer crimes, né. É, porque o fato dessa, isso aí a gente bem claro, a gente colocou, a gente coloca para essas senhoras que estão regulistas, o fato de ter cometido o erro não está escanteada, né, não está assim ao lado, ao paralelo da sociedade, né. Então a pessoa está lá, está cumprindo, né, não se questiona o projeto, ele não verifica por que que a mãe cumpriu, por que que a mãe praticou o crime ou deixou de praticar. É claro que o acompanhamento das psicólogas, o acompanhamento dessas pessoas que tratam dessa questão emocional, dessa questão da razão da prática do crime, o projeto identifica isso e traz para dentro do projeto essas situações. Mas o fato dessas mulheres, né, dessas mães terem cometido um erro, né, não quer dizer que elas não vão, não devam ter, né, aquela dignidade, né, aquele convívio com os filhos. Porque se, eu penso assim, né, Fabrício, se a pessoa está ali, ela está para pagar uma dívida com a sociedade, mas ela está para também sair dali melhor do que ela entrou, né, porque senão, né, senão não haveria motivo de estar lá. Já entrando em outra seara que talvez seja esse o grande erro hoje dos presídios, né, que não trabalham nessa ressocialização, não trabalham na reinserção futura, né, porque um dia o preso, ele vai deixar de ser preso e vai voltar à sociedade. E para ele não voltar a cometer crimes, né, talvez seja aí um dos pontos hoje do nosso sistema prisional, entrando numa outra seara um pouco mais abrangente. Mas com certeza, Fabrício, eu vejo assim, a gente ficou muito tempo, nós, cidadãos, nós como sociedade civil, nós ficamos muito tempo esperando pelo Estado. O Estado é isso que está aí. O Estado com falta de recursos, o Estado com, sem condições, né, nem de pagar em dia o salário de seus servidores, né, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo do ente público, né, seja municipal, seja estadual, seja federal. E nós, como cidadãos, nós, como sociedade civil organizada, a gente deixou nas mãos do Estado. Hoje, a gente percebe a preocupação de determinados segmentos da sociedade em se envolver, sim. Se envolver nessas demandas que, se nós não tomarmos uma providência, se nós não nos unirmos em torno disso, a consequência vai bater a nossa porta. Essa insegurança que está aí hoje, essa criminalidade que está aí hoje, essas brigas de facções, né, tudo isso aí é reflexo de anos e anos, não vamos falar em governos, né, mas de governos e governos que passaram, que não se preocuparam com isso. O presídio é isso. Então, se a gente não começar, né, mas não, sei lá, vai ser para daqui três, quatro, cinco gerações, mas se a gente não começar e não dar, a gente não dar o pontapé inicial, se a gente não começar uma nova cultura, né, mudar esse pensamento que tudo é o Estado, que tudo é o público, se nós não mudarmos esse pensamento, e como cidadão, como sociedade civil e nós servidores públicos, né, nós servidores públicos, no caso, nós servidores da Polícia Federal, que nós somos, sim, os privilegiados, Fabrício. Nós todos que estamos aqui nessa sala somos uns privilegiados. Nós temos um emprego, nós temos a nossa casa, nós temos, né, então nós somos uns privilegiados, entende? Então, a gente tem que entender isso e buscar sem preconceito, né, sem preconceito, sem julgar antes de ver bem a fundo o que está acontecendo, qual é o pano de fundo da situação. A gente, como sociedade civil, a gente como cidadão e a gente como servidor público, sim, temos obrigação. E vocês, nesse contexto, vocês, né, vocês que trabalham com a comunicação, vocês que levam a notícia para as famílias, para a comunidade, né, principalmente a TV Câmara, que é uma TV comunitária, né, vocês têm um trabalho muito importante nesse contexto. Muito obrigado, delegado. Olha, nesse sentido que se trabalha também, né, o grupo de prevenção ao uso indevido de drogas, né, Pompeu? Nós estamos aqui, na verdade, com dois Getúlios, né, o Getúlio Jorge de Vargas e o José Getúlio Pompeu. Bom, Pompeu, quero que tu explique um pouquinho para nós essa função do grupo de prevenção ao uso indevido de drogas, como é o trabalho, como é feito aqui em Santa Maria, né, esse trabalho porque a gente sabe também, né, que Santa Maria tem também essa, até pela localização, né, de ser um lugar até de distribuição, né, de drogas aí para a região. Como é que é esse trabalho da polícia aqui? Santa Maria é um ícone nacional, principalmente na área da cultura. E dentro da própria Polícia Federal também é uma delegacia que tem um destaque muito grande. Nós trabalhamos em várias operações, né, saem vários policiais experientes que existem aqui. E então Santa Maria vem trabalhando nessa área da prevenção desde 1996. Anteriormente nós já vimos trabalhando. E com o tempo, como o Brasil faz parte das organizações das Nações Unidas, existe essa política recente de que a prevenção tem que estar, no mínimo, ao lado da repressão. Então o Brasil também aderiu a essa política internacional. E o GEPRED, através da nossa Academia Nacional de Polícia, também se preparou oficialmente, está preparado de uma forma organizada, de uma forma institucionalizada dentro da Polícia Federal, desde 2012. Então a partir desse momento que foi institucionalizado, nós começamos a preparar, nós começamos a ser preparados pela nossa Academia Nacional de Polícia, onde os colegas que trabalham com a prevenção geralmente são voluntários, né. Porque para você trabalhar na área da palestra, na área da conversa, do bom trato, você tem que ter pessoas que gostem, né. Porque, como nós comentamos, se você trabalha na repressão, você trabalha com a razão. A lei define e acabou, é isso aí. Prevenção não, a prevenção é emoção. Você tem que conversar com as pessoas, sentir, ter esse sentimento. Então, as pessoas têm que ter um certo tato para esse tipo de trabalho. E a Polícia Federal vem trabalhando muito bem, tanto na repressão como hoje, também trazendo a baila, a prevenção, que é uma coisa que nós deixamos há muito tempo, embora seja uma previsão constitucional. A prevenção hoje está sendo muito bem tratada pela Polícia Federal, onde os colegas, a nível nacional, hoje nós temos um grupo, a gente usa muito o WhatsApp para essa comunicação imediata, um grupo nacional dos GEPREdianos, que a gente chama, né. Então, é lindo de ver você, um colega mandando uma fotografia, dando uma palestra em Tabatinga, né. O outro lá em Rio Grande do Norte, o outro no Pará, seguindo, inclusive, algumas normativas e experiências ditadas pelo Rio Grande do Sul. Porque nós somos veteranos nessa área da prevenção. Então, é prazeroso saber também que a nossa Polícia Federal chama os coordenadores, como é o nosso caso, hoje em Santa Maria, presta reuniões na Academia Nacional de Polícia e busca essas experiências que se colocam à disposição da sociedade, né. Porque a ótica de um policial trabalhando na prevenção é uma ótica diferente, isso dito pelos próprios professores, porque nós sabemos os dois lados da moeda. Então, isso nos dá um pouco de segurança, nos dá um pouco de liberdade pra trabalhar com bastante incisão ao assunto drogas. Aliás, estamos na Semana Nacional de Política sobre Drogas, né. E é nesse sentido que tem o evento agora no Parque da Medianeira, né. Perfeitamente. Nós temos, considerado pela ONU, o dia 26, o Dia Internacional de Combate às Drogas. E, nesse sentido, o GEPRED, a nível nacional, está trabalhando uma semana, né, sobre essa conversa, palestras, exposições, trabalhos beneficentes, enfim, de várias formas. E a Delegacia de Santa Maria, através da nossa administração, achou por bem fazer um trabalho bastante social, né, pra Santa Maria, né, trazendo um passeio ciclístico, né, pessoas pra fazer consultas médicas ou a Prefeitura Municipal vai estar presente pra nos ajudar, vai ter outros órgãos da prevenção também. Nós vamos ter também um estande da Escola Santa Marta, que vai estar lá fazendo pipoca, amendoim, aquelas coisas, aproveitando o mês de junho, né, que é o mês frio, né, e colocando a exposição das famílias Santa Maria. Aliás, tem um ato bastante simbólico, né, que é a queima de 145 quilos de maconha, né, e de comprimidos de êxtase, né, que foram apreendidos em 2018. É um ato simbólico também, né. É, Fabrício, isso é o seguinte, porque é claro que, constitucionalmente, nós temos que cuidar da prevenção e cuidar da repressão. Bom, nos últimos, em 2017, a Polícia Federal destruiu quase 10 toneladas de droga, né. Já em 2018, em 2016, em 2017, foram da mesma forma, quase 10 toneladas. E a droga, toda a droga apreendida no estado do Rio Grande do Sul, ela é queimada em Porto Alegre, é levada para Porto Alegre e queimada lá. Recentemente, a gente teve uma apreensão de uma determinada quantidade de droga aí, e para, é simbólico mesmo, né, como tu bem falaste, de forma simbólica, nós vamos queimar essa droga aqui em Santa Maria amanhã, né. Amanhã a gente vai queimar essa droga, destruir essa droga aqui em Santa Maria. Porque nós temos que cuidar, sim, e nós temos que trabalhar muito a prevenção. Mas nós temos que também, né, e é atividade de fim da polícia, a repressão, né. É das polícias, né, não é só da polícia federal, é das polícias. Então, é um ato, né, um ato simbólico, mas é um ato que representa muito para a sociedade, para a comunidade, né, comunidade de Santa Maria, para a comunidade gaúcha, né, ter em mente o seguinte, que a polícia federal, como uma polícia, né, como a polícia judiciária da União, está sim cumprindo o seu papel, está reprimindo, está reprimindo, manciente, né, que o caminho, né, o caminho é a prevenção, né. É na prevenção que nós vamos, acho que a gente vai conseguir mudar um pouco desse, né, desse retrato que está aí. Mas, enquanto isso, nós temos que reprimir, e isso a gente está fazendo, e a polícia federal e as outras polícias estão fazendo muito bem no estado do Rio Grande do Sul. Com certeza. A gente vai falar mais ainda sobre prevenção, uso indivíduo de drogas, aqui no Câmara Entrevista. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais, inclusive, sobre esse evento, né, no Parque da Medianeira, com distribuição de material informativo, atividades lúdicas, promovido pela Polícia Federal de Santa Maria, que é alusivo à Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Acontece domingo, dia 24 de junho, no Parque da Medianeira. A gente volta em seguida com mais um Câmara Entrevista. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o Câmara Entrevista de hoje e o assunto é prevenção ao uso de drogas. Nós estamos, inclusive, na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas e a gente está conversando aqui no estúdio com o delegado chefe da Delegacia de Polícia Federal aqui de Santa Maria, delegado Getúlio Jorge de Vargas e também o José Getúlio Pompeu, que é o coordenador estadual do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas no Rio Grande do Sul, o GEPRED, que também é da Polícia Federal e nos trazem informações relevantes a esse tema tão importante na nossa sociedade que, dos últimos anos, tomou uma notoriedade bastante grande. Mas, ainda bem que existem esses trabalhos de prevenção. Nós estávamos falando agora há pouco, aqui no intervalo, que o projeto Inspira agora ganhou, inclusive, um documentário, que foi o projeto que a gente falou no bloco anterior, né, delegado? É, foi um documentário do mestrado, do curso de mestrado da Unifra, né? Muito bonito o documentário que ele tem, né? Ele traz no seu corpo, traz na sua essência um trabalho realizado com as mães, maternidade no presídio, é o mestrado, a tese do mestrado, né? Mas ele traz o projeto Inspira como um alento nesse trabalho com as mães. Então, para nós, do projeto Inspira, né? Para nós, do projeto Inspira, para todos os seus integrantes, foi muito legal, foi muito, assim, uma coisa realizadora, né? Um reconhecimento do trabalho que está sendo feito. E a gente não, nunca quando a gente faz as coisas, né, Fabrício, a gente espera pelo reconhecimento. Mas quando o reconhecimento vem, é gratificante. E isso nos motiva e nos dá a certeza que estamos no caminho certo para continuar o nosso trabalho. E não só o projeto Inspira, mas como os outros projetos sociais desenvolvidos pela Polícia Federal, tem o apoio de diversas instituições também, né? É bom saber que não é a Polícia Federal sozinha, né, também, né? Tem várias instituições que também dão suporte, né? Isso é muito importante, Fabrício. Nós, a Polícia Federal, foi a idealizadora do projeto. Mas o projeto não pertence, o projeto Inspira não pertence para a Polícia Federal. Não pertence ao colega Pompeu, não pertence ao colega Getúlio. Ele pertence a todos os órgãos envolvidos. Hoje nós temos a Polícia Federal, a Vara de Execução, a SUSEP e a Universidade, né? E o apoio da Polícia Civil, da Brigada Militar, da PRF, né? De tantos, né? Da Brigada Militar, do Exército com a Banda, né? Então, tu esteve lá, tu viu. É uma série de instituições envolvidas, né? Temos uma participação da segurança, da Suclin Segurança, né? Que no dia do evento a gente precisa de uma segurança porque, enfim, trata-se de pessoas presas que estão cumprindo com a sua pena. Então, é uma série de pessoas integrantes do nosso efetivo, né? Do efetivo da Polícia Federal e todos voluntários, né? Ali ninguém ganha nada por esse trabalho, né? Mas ninguém ganha nada materialmente, né, Fabrício? Porque é muito idealizador. É muito, chega a ser, eu digo o seguinte, eu me emociono toda vez que o projeto é realizado. Toda vez que eu vejo aquelas crianças chegando, as mães esperando e eles, e a mãe abraçando, o filho abraçando a mãe. E aquele dia de convívio é um dia, assim, que a gente, né, restabelece as forças, né? Porque nos dá certeza de que é através das crianças, é através da educação, é através da família. Naquele momento, aquela família que está afastada, que está separada por um motivo, né, X ou Y. Mas que o caminho, sim, Fabrício, que o caminho é a família, que o caminho é a educação e que o caminho é a prevenção. Como eu falei anteriormente, quem sabe se a gente tivesse pensado um pouco isso, né, bem atrás, nós não estaríamos numa situação melhor. Mas é muito gratificante. Pompeu, é exatamente nesse sentido que faz o projeto, inclusive o GEPRED, nas periferias da cidade, né? Tem um projeto lá na Nova Santa Marta também. Prevenção é emoção. Então, realmente, a gente incorpora ao trabalho, se faz parte ao contexto de uma forma geral. E pensando nisso, a Academia Nacional de Polícia fez um convênio com o doutor Augusto Cury, através da sua escola de inteligência, que é uma escola muito conhecida. E nós conseguimos ser premiado entre os cinco estados brasileiros. Santa Maria foi escolhida como uma das cidades para receber esse projeto, que é um trabalho maravilhoso, onde envolve pais, professores, alunos, vizinhos à escola, toda a comunidade, de uma forma geral. E, trabalhando nesse sentido, nós conseguimos trazer para a Escola Santa Marta, que é uma escola que estava tendo um problema, assim, bastante preocupante. Várias outras escolas, a gente sabe que tem outras pedindo também, para que a gente tente participar mais efusivamente em seus estabelecimentos. Mas, como nós não tínhamos esse trabalho anteriormente, a gente tinha que começar por alguma. E hoje nós estamos com a Escola da Inteligência, na Escola Santa Marta, lá, onde começamos, infelizmente, com um pequeno atraso devido ao movimento paradigista que houve no semestre passado, porque os outros demais estados já estão seis meses à frente. Mas a gente está indo bem, é um trabalho bastante importante, emotivo, as crianças participam. Para quem conhece o trabalho do Dr. Augusto Cury, é um trabalho, assim, bastante contundente. Ele obtém resultados, a maioria das escolas que participaram, 80 e poucos por cento, tiveram, assim, êxitos maravilhosos. Na prática, como funciona com as crianças? Funciona assim de forma. São, desde o primeiro ano até o sétimo ano, as crianças começam a participar com uma historinha na floresta. E essa historinha tem vários bichos, onde tem o macaco, tem o jacaré, tem o leão, onde um é prepotente, o outro sofre bullying, o outro, entendeu? Então, as crianças, à medida que vão interpretando a historinha... Trata no contexto que elas vivem, né? No contexto que elas vivem, né? E elas vão se interpretando e se incorporando àquele personagem. Ah, eu sou igual o macaco, o macaco, os meus pais são separados, então vivem de um lado, vivem do outro, mas a vida continua. Ah, eu sou o jacaré, porque o jacaré fala muito, papapá, na sala de aula, coisa e tal. E assim vai, tem o professor Coruja, o Corujão é o mestre dos bichos, que é o professor que está dando esse trabalho. Então, essa participação faz com que as crianças levem para casa a historinha, que na realidade é a vida delas. E os pais começam a se interessar também. Então, à medida que o tempo vai passando, existe um incêndio na floresta. Esse incêndio na floresta é o problema na sociedade. Então, cada um tem que ajudar a apagar esse incêndio. Então, eles se sentem importantes nesse trabalho. Se eles ajudarem a apagar esse incêndio, a floresta não vai pegar fogo, que é o lar deles. Então, nesse sentido, as crianças começam a participar, começam a trazer auxílio dos pais. Os pais começam a incorporar também essa decisão. Eles vão à sala de aula participar do trabalho e fazem com que as pessoas se desarmem com relação umas às outras. E esse trabalho do Dr. Augusto Curi traz justamente isso, o reconhecimento do valor do outro. Então, à medida que os alunos começam a se respeitar, os pais começam a se interessar pela escola. Os professores também são chamados à baila nessa história. Os professores também são colocados como os principais protagonistas, porque eles também sofrem esse problema da sociedade. Então, eles vão se sentindo parte da história e vão, à medida que vai evoluindo, eles vão se tornando mais unidos. As crianças, os professores, as crianças pedem para os outros demais se respeitarem. E o professor, porque o professor é que está orientando como é que nós vamos apagar esse incêndio na floresta. É bem interessante. E começa a criar esse vínculo de confiança também. De confiança. Eles têm que ter confiança. E a partir do momento que você tem confiança, você quer participar. Você sente importante, você sente parte da solução. Não é só problema. Eu me sinto parte. Se eu não participar, a solução não vem. E aí, a partir do terceiro ano, então, os personagens começam a sair e dão lugar às figuras dos personagens desenho animado em forma de pessoa. Aí entram as músicas modernas, entra o rock, entra essas... Sertanejo. Sertanejo. Todas as músicas variadas, o funk, então entra todas e aí as pessoas também vão se identificando à medida que vão crescendo com as músicas que preferem. E trazem essa identificação para a solução da escola. Isso é importante, porque há tempos atrás se via bastante da venda de drogas próximas às escolas. Eu não sei como o delegado talvez possa nos ajudar um pouquinho mais. Como é hoje isso? Existe ainda? Como é que está esse trabalho aí também? Fora do contexto interno da escola. Mas há tempos atrás se via muito assim, há um traficante lá muito próximo da escola, tentando influenciar as crianças, tentando influenciar os adolescentes. É, infelizmente, a gente sabe que existe, né? Tem sido feito pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, pela Polícia Federal, né? Esse trabalho que é um trabalho de presença nas escolas, né? De tentar inibir essa atividade, né? Mas a gente sabe que o assédio é muito grande nas questões do oferecimento, da oferta da droga. E, na verdade, a droga desperta, né? O Pompeu, que é esperto, eu não sou da área, não sou um estudioso do assunto, mas desperta uma curiosidade. É inegável que desperta, né? Então, porque senão tanta gente não buscaria. E desperta por vários motivos, entende? Então, a gente tem a preocupação, sim, né? A gente tem essa preocupação, as autoridades têm, a gente tem se reunido, a gente tem conversado muito a respeito com outras instituições, a respeito desse cuidado que a gente tem que ter. Mas é inegável que essa oferta existe. É inegável também que um pouco, hoje, a gente conversa também sobre a legislação. Se tu pega uma pessoa com dois, três papelotes de cocaína, ou com dois, três baseados ali nas proximidades da escola, ele é enquadrado como, ele diz que é para o consumo dele, e é enquadrado como dependente. É um TC, em termos circunstanciados. Então, a gente tem também que ter muito cuidado nessa questão, né? De flexibilizar muito a legislação. As pessoas dizem, é, mas a repressão não resolveu o problema. Sim, mas nós não podemos entender que tudo é liberdade, que tudo, né? Então, nós temos dificuldade, sim, as autoridades têm dificuldade, porque ninguém vai chegar, né, nas proximidades de um colégio com um quilo de droga. Não. Ele vai levar aquela droga picada, aquela pequena quantidade, para entregar ali, para tentar vender. Então, e isso, nós precisamos muito das comunidades. Eu aproveito a oportunidade das comunidades. A gente garante anonimato, né? A polícia garante anonimato. A gente precisa, porque quem, os olhos da comunidade são os olhos de quem mora lá no bairro. Tem um número de denúncia específico da Polícia Federal? Tem, tem um número específico que a gente tem, né? O 3218 90 98, tá? Só que, quando ligar para o 3218 98, vai ter uma orientação. Pela pessoa que recebeu o telefonema, vai ter uma orientação, que vai dar um horário para ligar para uma pessoa que entende do outro. Não adianta aquela pessoa que está do outro. Nós não temos condições de manter um policial 24 horas para receber denúncia. Mas nós temos o seguinte, aquela pessoa que vai receber, é uma denúncia sobre droga? É. Então, a senhora liga para esse telefone, o senhor liga para esse telefone, amanhã, a partir de tal data, que uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que está inteirada dos acontecimentos na cidade, nessa questão do tráfico de droga, vai atender, vai, se tiver que conversar pessoalmente, vai conversar pessoalmente, sempre, sempre, porque essas pessoas a gente sabe, e a gente compreende a preocupação com o anonimato, não se envolver. A pessoa mora ali, vai se envolver com o traficante da esquina. Pai, vou me envolver, vou denunciar esse cara, vai dar problema. Quem sabe depois os meus filhos, né? Não, a gente garante, a gente vai pessoalmente, se for o caso, falar com essa pessoa, sabe? Tem todo um cuidado, né, Fabrício? Tem todo um cuidado, nossos policiais são preparados para receber esse tipo de notícia e para tratar esse tipo de notícia com o cuidado que ele é merecido e que é pertinente. Então, a Polícia Federal está à disposição. A gente tem também conversado muito com o delegado Sandro, né, com o comandante Dutra da Brigada. A gente tem um projeto, o Santa Maria Segura, que a gente está pensando, né, como é que a gente, são questões de segurança, tornar a cidade mais segura, tornar essas ações de informações mais fáceis, né, para que a gente consiga fazer da segurança de Santa Maria uma segurança pública melhor. Onde ainda eu olhava no Zero Hora, né, na página 26 do Zero Hora, estava ali, Santa Maria, a gente olha assim, Santa Maria, não, barra Santa Maria, não, claro que não, não existe insegurança aceitável. Toda insegurança, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser combatida, né. Mas Santa Maria ainda das cidades ali, não sei se tu chegaste a ler, onde, está ali, né. Nós não somos das cidades do porte de Santa Maria, tem cidade bem menor em termos de população que Santa Maria, que não, que são bem mais violentas que Santa Maria. Não quer dizer que Santa Maria esteja bem, não quer dizer que nós tenhamos que nos, né, cruzar os braços e ficar observando. Mas nós estamos no bom caminho. Então, de forma, se nós trabalharmos de forma integrada, todas as autoridades, as instituições, todas as autoridades, né, no que diz respeito à segurança pública, com o apoio da comunidade, com o apoio de vocês que levam, que levam a notícia, vocês que se comunicam com as comunidades, que têm essa facilidade, eu tenho certeza que a gente pode fazer Santa Maria, uma Santa Maria exemplo de segurança pública para todo o estado do Rio Grande do Sul e, quiçá, para o Brasil. A gente tem condições de fazer isso, sim. Claro que o mínimo de violência sempre assusta, né, mas Santa Maria ainda é uma cidade que as pessoas se sentem seguras, né, se sentem à vontade, né, pela sua característica, enfim. E, aliás, nós falamos agora, delegado, a respeito da iniciação das drogas, né, que desperta a curiosidade, eu não sei se o GEPRED tem essa informação, mas a iniciação realmente, ela acontece pela curiosidade ou é a influência muito próxima de família, amigos? Isso é uma nova concepção que o GEPRED está alinhado à política internacional para você falar sobre droga. Se você for falar com um jovem e dizer que a droga é ruim, ele vai rir de você. A droga é boa. Agora, a forma que ele chega na droga, porque é isso que atrai o jovem, né, é a forma maravilhosa que vai despertar aquela sensação gostosa, é o dinheiro que ele vai ter facilmente, etc e tal. Só que as consequências do uso disso é um preço muito alto. Então, é exatamente nesse sentido que nós conversamos, né, nós conversamos com os pais, a gente explica bons tempos daqueles passados, mas isso já passou. Então, nós temos que viver com a nova sociedade. E essa nova sociedade diz que a gente tem um conhecimento um pouquinho maior, até para conversar com os filhos. Porque se o filho for conversar com o pai, ele precisa ter um mínimo de noção para falar sobre droga. Senão, não vai ouvi-lo. Então, os pais, os professores que estão interessados aí, nós mandamos um recado, entrem em contato conosco, mandem um ofício para a nossa delegacia, entrem em contato com a nossa delegacia, e, com certeza, nós vamos lá bater um papo com as crianças, nós temos historinhas infantis que despertam essa discussão, né, até porque o jovem discutindo esse assunto, sentindo-se tratado da mesma forma, de igual para igual, ele leva os pais, ó, pai, eu ouvi uma conversa assim e assim, e o retorno que nós temos tido é muito interessante, porque não se faz somente uma palestra, onde se faz uma, outras tantas advirão. As pessoas pedem para a gente entrar lá, isso quer dizer que é um bom sinal. É um sinal que está havendo receptividade, está havendo retorno, os pais estão vendo que eles precisam se atualizar sobre isso, né, é preciso que a gente tenha essa concepção. E a nova política de drogas fala justamente sobre isso, né, Como o delegado Getúlio falou, o dependente ou aquele que usa a quantia irrisória de drogas não é mais tratado como um criminoso, ele é tratado como um doente. Então ele sai da seara da segurança pública e entra na seara da saúde. Então é preciso que as novas mentes também entendam isso, né. É um trabalho bastante difícil para nós, que somos meio antagônicos, porque a minha profissão é ser policial federal, o meu objetivo é trabalhar com retidão, com cumprimento às leis, esse é o objetivo. Mas a Polícia Federal também abriu esse espaço para essa sensibilidade contemporânea, né, atual, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que é conversar da igual para igual com os jovens. Não poderia deixar de entrar num tema um tanto polêmico, né. 2018 é ano de eleições, sempre surge nesses debates sobre eleições a questão da legalização da maconha. Delegado policial, qual a opinião de vocês aí a respeito desse tema? Eu sei que é um tanto delicado, mas gostaria de cumprir meu papel jornalístico de perguntar para vocês. Olha, Fabrício, eu não sou, como já te disse antes, eu tenho 37 anos de polícia. Eu fui 20 anos policial, agente de Polícia Federal, muito orgulho, 20 anos. Depois me tornei delegado, sempre na linha de frente. E eu sou contra. Mas cientifico, eu não sou um estudioso, eu não tenho base científica para essa minha função. Porque eu tenho a maconha como o início. Eu penso, eu vi muito assim, inicia com a maconha, inicia com o álcool também, né, não vamos aqui, né. Só que nós não estamos discutindo o álcool. O álcool está liberado. Nós, quando o álcool foi liberado, nós nem estávamos, eu sou o mais velho de todos da mesa aqui, não estava aqui. Então, é o seguinte, mas o álcool também, o cigarro também, não é isso que está se discutindo. Então, é a maconha. Eu, com base na minha profissão, com base em 37 anos de profissão, trabalhando sempre na linha de frente, sempre combatendo essa questão também. Eu sou, eu sou tremendamente contra. Eu acho que temos que achar, temos que buscar, sim, alternativas, mas eu não vejo a liberação do uso da maconha como a solução para nossos problemas. Sinceramente, eu não vejo e sempre que me questiono isso, eu falo tranquilamente, né. Eu falo tranquilamente essa posição. Essa é a posição do delegado Getúlio, do policial federal Getúlio, do pai Getúlio. Tenho dois filhos, né. Felizmente, conseguimos passar, já são adultos, né, já estão fora desse contexto. Espero eu, né, que assim seja, né. Mas eu sou contra, a minha opinião é contra. Não tenho base científica. Eu sei que alguém que vai assistir o programa, que vai nos ver, vai dizer, mas baseado em que que fala isso? Eu falo baseado na minha vida, no meu dia a dia, na minha vida prática, na minha experiência de vida e experiência profissional. Quem sabe o Pompeu tenha condições de falar um pouco mais na base científica. É, nesses mais de 30 anos que ambos temos de Polícia Federal, nós vimos muita coisa ruim, principalmente com relação à droga. e jovens sendo jogados na sarjeta por ações involuntárias, porque começaram voluntariamente. E, pela experiência de policial, nós temos uma tristeza em saber que a droga realmente faz mal. Porque a gente tem esse contexto. Porém, como nós vivemos num país democrático, nós temos que abrir o nosso leque de opções, de discussões. E é preciso que as pessoas que defendem, tanto aquelas que defendem o uso da droga, como aquelas que vão contra o uso, que sejam claras com as suas convicções para que o jovem consiga entender também. Porque, nesse conflito, o jovem fica meio que perdido. Se nós formos analisar cientificamente as produções de pesquisas realizadas, qualquer droga que entrar no nosso corpo vai prejudicar. Tudo que for em demasia. Se nós tomarmos muita água, a gente vai se afogar. Então, é preciso que haja uma discussão bastante ampla com relação a isso. O Brasil, hoje, não está preparado. para a liberação de drogas. Até porque nós não temos como dar esse andamento, esse tratamento na saúde. A saúde nossa, hoje, é um caos. Para você liberar o uso à vontade de determinados entorpecentes, é preciso que você tenha uma ponta lá na frente para recebê-los. Porque, consequentemente, isso vai afetar a saúde. Isso está comprovado. Se você buscar as pesquisas científicas, você vai notar. A pessoa começa com certa dose, depois a própria evolução, o organismo vai adquirir capacidade para aceitar mais. Então, essa evolução precisa ser estudada. Então, embora nós tenhamos essa experiência de vida, de que realmente vimos jovens jogados às traças por causa da droga, nós temos que discutir. Até porque essa discussão vai levar ao conhecimento deles uma melhor definição para aquilo que eles realmente buscam na vida. Vamos lembrar mais uma vez, dia 24 de junho, então, no Parque da Medianeira, a partir das 10 horas, um evento de prevenção às drogas da Semana Nacional de Política sobre as drogas em Santa Maria. Delegado de Atulic, pode acrescentar mais alguma coisa? Não só retificando a partir das 13 horas. Ah, das 13 horas. Não é agradecer mais uma vez o convite e nos colocar à disposição a Polícia Federal, a gente como cidadão. Já estamos nos... Decidimos fixar a residência em Santa Maria. O Pompeu também é santamariense, eu não sou santamariense, mas decidimos. Então, tudo aquilo que a gente possa trabalhar em prol da nossa comunidade, da comunidade da nossa cidade, tudo aquilo que puder ser feito, seja institucionalmente, seja como cidadão, com certeza, Fabrício, a gente está à disposição. E agradecer, né? Agradecer o convite, que é sempre bom vir falar contigo, falar com os colegas aqui da TV Câmara, né? E poder levar um pouco do que é a nossa Polícia Federal em Santa Maria. Pompeu, obrigado pela presença também. Obrigado, amigos. Quero dizer que nós andamos por esse Brasil inteiro aí e como adotamos Santa Maria e somos santamariense, a gente fica preocupado porque Santa Maria precisa muita coisa ainda. Mas se cada um de nós fizer um pouquinho, se cada um de nós deixar de reclamar e agir, com certeza a nossa Santa Maria vai ser melhor. Com certeza. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui. Um assunto tão importante e de relevância como é o uso indevido de drogas. Não só em Santa Maria, né? Mas como no Brasil inteiro. É um assunto muito importante para se tratar. TV Câmara, Canal 16, acompanhem sempre a nossa programação. Essa foi o Câmara Entrevista de hoje, falando sobre o uso de drogas. Recebemos aqui o delegado Getúlio Jorge de Vargas, chefe da Delegacia de Polícia Federal de Santa Maria e também o José Getúlio Pompeu, que é coordenador estadual do GEPRED, que é o Grupo de Apoio à Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. A gente volta num próximo Câmara Entrevista. Até lá. Fique com a gente, TV Câmara, a tela da cidadania. e a tela da cidadania. Música 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 Legenda Adriana Zanotto